Bom dia, pessoal. Meu nome é Estevam Rodrigues, eu sou mestrando na URGS e eu vou falar sobre Dewey e a inação da experiência musical. A introdução, então, o objetivo principal é elaborar uma teoria da experiência musical a partir da teoria da mente nativista, passando pela estética do Dewey como base para isso. Para isso, eu vou utilizar o vocabulário de sistemas dinâmicos, em particular o que é desenvolvido em Sensory Motor Life por DiPaolo e colegas. Eu vou sugerir que é possível descrever os aspectos da experiência estética apontados por Dewey em Arthur's Experience como através das noções de micromundos e equilíbrio propostas pelo nativismo. Esse trabalho é feito adicionalmente a outras teorias nativistas da música que descrevem outros aspectos da música, como aspecto afetivo ou de produção de identidade que a música tem, mas eu quero focar especificamente no aspecto estético da música, por isso que eu uso o Dewey como base. Bom, para o nativismo, a cognição surge de sistemas dinâmicos que interagem com o mundo. Ela é corporificada, o que significa que ela ocorre no corpo inteiro do agente, não só no cérebro. Ela é relacional, o que significa que ela é resultado de uma interação entre o agente e o ambiente. Ela é ativa, o que significa que o organismo precisa agir para conhecer o mundo, ele não pode só passivamente perceber o mundo. E ela é não representacional, o que significa que o nosso conhecimento do mundo não se dá através de representações internas que a gente tem do mundo, mas sim da nossa interação com o mundo. Para o ativismo, a cognição e o sistema, o sentido, desculpa, surgem quando um sistema é capaz de se autoproduzir, que forma um sistema operacionalmente fechado em condições precárias, ou um sistema autônomo. Então, por exemplo, aqui tem um modelo de uma rede autônoma, onde cada um dos processos tanto causa algum outro processo, quanto é causado por algum outro processo, o que forma uma rede fechada e uma circularidade causal. Então, toda essa rede está se autoproduzindo e se distinguindo do mundo. Então, dá para ver claramente o que é parte do processo da rede e o que não é. Então, esses outros processos aqui, eles podem até interagir com a rede, mas eles não fazem parte dela. A partir do momento que um sistema se autoproduz, como uma bactéria, por exemplo, uma bactéria, ela gera as organelas que permitem a manutenção dela. Ela precisa se virar para o mundo para achar as formas de manter a sua existência. Então, ela precisa procurar alimento, ela precisa procurar condições de pH e de temperatura adequadas. E para isso, ela precisa se virar para o mundo e conhecer o mundo, perceber o mundo de alguma forma. É a partir daí que surge o sentido para o inativismo. Então, eu coloquei aqui uma citação do Thompson que resume bem isso. O organismo é fundamentalmente um processo autoafirmante, producente de identidade, baseado na autopoiesia. Uma identidade autoafirmante estabelece lógica e operacionalmente o ponto de referência ou perspectiva para o sensemaking e um domínio de interações. Então, a partir do momento que a gente tem um sistema autônomo, a gente tem sensemaking, que é essa produção de sentido, a cognição. Além do nível autopoético, que é o nível biológico, o inativismo também propõe o nível sensório-motor e o linguístico de significado. O nível sensório-motor são as nossas próprias capacidades sensório-motoras, as nossas próprias ações que formam uma rede complexa que se retroalimenta. E elas também formam um domínio de sentido distinto do nível biológico. Então, por exemplo, quando eu estou cozinhando, eu não cozinho mais só para me alimentar, mas também para fazer uma comida saborosa. Ou caminhar é uma coisa que não é mais só para procurar um alimento ou para fugir de um treinador, mas também é algo que pode ser considerado como bem-sucedido ou mal-sucedido em si mesmo. Pode ser desajeitado ou pode ser mais elegante. E o mesmo acontece na linguagem, onde as nossas próprias interações adquirem uma autonomia distinta da autonomia de cada indivíduo. Então, por exemplo, numa interação, mesmo que as duas pessoas tenham a mesma intenção, a interação pode adquirir, de alguma forma, adquirir vida, entre aspas, né? E devido às dinâmicas dessa interação, ela pode amplificar a vontade daquelas pessoas e que elas podem conseguir algo que é maior do que a soma das partes, ou pode ir contra isso. E as pessoas podem, mesmo elas duas tendo as mesmas intenções, elas podem se frustrar. A nossa lida com o mundo se dá através do acoplamento sensório-motor, que é onde os nossos esquemas sensório-motores precisam se adaptar de alguma forma ao mundo. Então, para interagir com o mundo, a gente precisa acoplar o nosso esquema sensório-motores ao ambiente. Aqui tem um exemplo de um esquema habitual, onde cada ação do agente, ou seja, as bolinhas aqui, é encontrada por um aspecto ambiental equivalente, que são os quadrados. Então, quando eu atuo A, eu tenho que ter o A linha do outro lado. Então, por exemplo, se eu for pegar esse controle, o controle tem que estar lá, ele tem que estar no lugar que eu espero ele. Se ele for mais pesado do que eu espero, eu não vou conseguir pegar ele. Vai acontecer uma ruptura, que vai exigir um equilíbrio por parte do agente. O agente vai precisar de um novo esquema, ou o esquema vai precisar se adaptar para aquilo. Então, se ele for mais pesado, eu preciso pegar com as duas mãos. Isso vai desenvolver um novo esquema sensório-motor, onde eu consigo lidar com outras coisas. É assim que o nosso aprendizado acontece para o ativismo. Além disso, também tem micromundos de significado, que são conjuntos de ações que são atuadas frequentemente juntos e que formam níveis novos de significado, onde algumas coisas têm mais relevância do que outras. Então, de novo, quando eu estou cozinhando, eu presto muito mais atenção no cheiro e no gosto das coisas do que quando eu estou andando na rua ou jogando futebol. E também, nos micromundos, a gente tem que lidar com rupturas, com coisas que são fora do esperado. Se eu estou cozinhando e eu queimo a cebola, eu tenho que lidar com isso de alguma forma. Cozinhar sem cebola ou usar a cebola queimada de alguma forma. E se não tem sal, eu posso usar o sal grosso. Então, eu tenho como lidar com essas formas me equilibrando novamente. Mas, por outro lado, podem ter rupturas internas a isso, que me impedem de continuar isso. Pode acabar o gás. Então, aí eu não consigo mais cozinhar porque eu não tenho como esquentar a comida. Mas, quando a gente está atuando esses micromundos, a gente não está completamente separado do mundo, do resto do mundo. Então, por exemplo, se pegar fogo no meu apartamento, eu tenho que sair correndo igual. Então, tem rupturas internas e externas na atividade que a gente está fazendo. Isso que eles falam aqui. Micromundos são reis de significado onde o que quer que aconteça é ou prontamente interpretado dentro da moldura providenciada por eles, ou induz um tipo de ruptura que pode tirar o agente dessa moldura. Por outro lado, se um evento leva a uma grande ruptura, a atividade é interrompida. Então, sempre tem essa possibilidade de equilíbrio ou de ruptura. Agora, vamos para o Dewey. O Dewey é um filósofo pragmatista americano que escreveu esse livro, Artist Experience, que eu estou usando principalmente como base para desenvolver a minha teoria. Para ele, uma experiência estética é uma experiência, que é diferente de uma experiência ordinária, porque ela tem uma integração e realização internas atingidos através de movimento ordenado e organizado. Então, ela é um todo, cujas partes estão juntas por uma razão, não apenas sobrepostas arbitrariamente e levar à conclusão. Então, dá para pegar o exemplo de uma tragédia que é mal escrita. Uma tragédia mal escrita não parece que o fim trágico dos personagens, de fato, se segue do resto da história, não se segue os personagens do jeito que eles agem e da estrutura da história. Parece que é arbitrário, parece que o autor só colocou aquilo porque era uma tragédia e ele queria escrever uma coisa que terminasse tragicamente. Mas, por outro lado, se ela é bem escrita, a gente sente que tem uma integração boa entre as partes e que todas elas, em conjunto, levam à conclusão. E é isso que dá essa sensação de realização para o Dewey, que faz ser uma experiência completa, estética. Além disso, uma obra de arte exprime uma emoção sentida pelo artista, não somente indica ela. Então, o artista precisa ter alguma emoção e transformar ela naquela obra de arte, quando ele está sentindo ela. E é isso que faz com que a gente também possa sentir essa emoção, que é o segundo ponto aqui. Para perceber uma obra de arte, é necessário recriar as relações sentidas pelo artista na sua produção. Então, a gente precisa, quando a gente está percebendo uma obra de arte, a gente precisa imaginar de alguma forma, não imaginar, mas perceber de alguma forma o jeito que aquela obra de arte foi feita. Seja imaginando as pinturas, o movimento que ele fez para pintar, ou para esculpir, ou as coisas que ele estava sentindo naquele momento. E, além disso, as obras de arte têm sentido, que não é acionado, mas sim intrínseco a elas. Então, não é o caso que a gente percebe uma obra de arte e depois imputa um sentido a elas. A gente já percebe elas intrinsecamente com sentido. Como é que daria para juntar o enativismo com o Dewey para fazer uma teoria especificamente da música? Em primeiro lugar, a música forma o seu próprio domínio de significado, forma o seu próprio micromundo. Isso se dá porque as próprias regras que determinam se uma música passa a sensação de realização ou não, são intrínsecas à prática musical, porque a nossa lida com a música, ela se retroalimenta e forma algo que é separado. Então, o que determina se uma música é agradável ou não é a mesma coisa que determina se sons, em geral, são agradáveis ou não. A normatividade da música depende tanto do repertório individual, as músicas e gêneros familiares ao agente, quanto da prática musical como parte da cultura, as convenções musicais naquela região e época. Então, uma música de 50 anos atrás, que podia ser a Vanguard na época, ela vai ser batida hoje em dia, mesmo que a pessoa específica que escuta aquela música não esteja tão familiar com o gênero. Isso porque as convenções culturais mudaram ao longo do tempo. E o tipo de sensação que uma característica musical passa não depende de um único autor, por isso a gente pode dizer que ela possui um grau interpessoal de autonomia. Então, dá para pegar um exemplo meio banal até de escalas maiores ou menores. Ninguém decidiu em algum momento que uma escala maior era feliz e uma menor era triste. Mas, em geral, a gente pensa isso. Não é uma pessoa que vai conseguir mudar isso. É uma coisa que vai além do que cada pessoa pensa. Então, para perceber uma obra musical como tal, é necessário ativamente fazer sentido da música, recriando as relações sentidas pelo músico. Isso significa que a percepção musical não é algo passivo. Ela é uma habilidade desenvolvida pelo agente. Então, dependendo do repertório que a pessoa tem, ela vai perceber uma música como boa ou como ruim, e ela precisa fazer um certo esforço para perceber isso em determinadas músicas. E aí a experiência estética surge quando a gente consegue acoplar os seus esquemas à música, e aí quando essa obra apresenta uma integração entre as partes em direção à realização. Para deixar claro como é físico, corporal e ativo a nossa percepção da música, eu fiz uma analogia com degraus aqui. Quando a gente está subindo uma escada e um degrau é mais alto ou mais baixo do que os outros, a gente tropeça e se desequilibra. Isso instancia uma oportunidade para um acoplamento novo, para um processo de equilíbrio novo que vai gerar um novo esquema sensório-motor. Ou pode não gerar, a gente pode tropeçar e não conseguir levantar mais ou desistir de subir aquela escada. Mas o importante é que quando tem uma ruptura do nosso esquema sensório-motor com o mundo, a gente precisa ter um acoplamento. Da mesma forma, quando uma música está dentro do conhecido, a gente consegue fazer sentido dela e ter uma experiência estética, então a gente tem uma sensação de fluidez. Mas, por outro lado, quando uma música é diferente daquilo que a gente está equipado para lidar, pode ser uma música muito nova, muito diferente, ou pode ser uma música de um lugar diferente, música oriental, para uma pessoa que nunca ouviu, por exemplo, a gente vai sentir uma ruptura dos nossos esquemas sensório-motor e sua música e sentir uma estranheza. Dependendo da severidade da ruptura, pode ocorrer o processo de equilíbrio, instanciando novamente o acoplamento sensório-motor e a experiência estética. Mas se a ruptura for severa demais, não vai ocorrer a simulação e a música não vai soar a estética. A sensação de realização que o DIU atribui às experiências estéticas pode ser aplicada, explicada pela integração coerente entre esquemas e dos esquemas com o mundo, que gera uma sensação de agência e fluidez das nossas interações entre agências. Os autores aqui, o de Paulo e colegas, falam que as experiências cineestéticas que acompanham todo o movimento são mais claras em brincadeiras físicas, dança e exercício. O que é sentido nesses casos não é o benefício potencial dessas atividades, mas a dinâmica corporificada das atividades. Então, da mesma forma que a gente sente uma sensação de agência quando a gente está brincando e está tudo indo conforme o clarejado, conforme tudo faz como a gente quer, a gente não está tropeçando, não está errando a bola, etc. Quando a gente está ouvindo uma música, a gente consegue mexer no ritmo e dançar e a gente entende o que está acontecendo na música, a gente sente essa sensação de fluidez. Mas para o DIU não é só essa fluidez que dá a experiência estética. Também é a resistência. Ele diz que a mera oposição cria completamente, cria ridastão e raiva, mas a resistência que chama o pensamento gera curiosidade e cuidado solícito. E quando é ultrapassada e utilizada, leva à ilação. A existência de resistência define o lugar da inteligência na produção de um objeto de belas artes. Então, a resistência, as coisas serem diferentes e novas, é um fator importante para a experiência estética, para o DIU. Dá para associar isso com o que os inativistas chamam da sensação de exercer controle, que é diferente da sensação de agência plena. Então, eu sugiro que a sensação de experiência estética é mais forte quando a gente está tendo esse processo de equilíbrio que não seja excessivamente disruptivo. cito isso de novo aqui. Pacher sugere que introduzir uma distinção entre o sentimento de estar no controle e o sentimento de estar exercendo controle. O último é como nós podemos chamar o tipo de consciência da agência associada ao equilíbrio progressivo. Então, eu fiz uma pequena tabela aqui. De um lado, a gente tem nenhuma ruptura, que essa é uma música completamente conhecida, ou de um gênero muito conhecido. Nesse caso, tem a sensação de estar no controle. Pode até ter uma experiência estética, mas ela não vai ser tão forte. No meio, tem uma ruptura não muito severa, que é onde a experiência estética é mais forte. A gente tem a sensação de exercer controle, sensação de resistência, e a possibilidade do reequilíbrio e mesmo até do desenvolvimento de novos repertórios. Então, se eu ouço uma música que é diferente do que eu estou acostumado, mas eu me esforço para entender ela e para escutar ela como musical, aí eu posso até sair dessa interação gostando mais de uma música que eu não gostava antes. Mas, por outro lado, se a ruptura for severa demais, se a música for conflitar muito com os meus esquemas sensório-motores prévios, com o meu repertório prévio, aí não vai ter nenhuma sensação de agência. Vai ter uma falha no acoplamento e a obra não vai ser percebida como esteticamente. Só concluindo aqui, então, algumas considerações finais. O sucesso do acoplamento à música não se resume a saber exatamente a forma que a música continua, ele depende de a música estar dentro de um espaço de possibilidades que são entendidos como musicais. Quem escuta uma música está aberta a diversas formas que ela pode continuar. Além disso, um ouvinte musical precisa ser sensível a diversos aspectos da música, como harmonia, melodia, ritmo, estrutura e instrumentação. Cada um desses aspectos forma as partes que Dilma afirma que podem ou não estar em harmonia entre si, formando um todo completo. E cada um desses aspectos também forma as coisas que a gente precisa acoplar, os nossos esquemas sensório-motores, quando a gente está escutando a música. Aqui estão as referências. E muito obrigado. Eu abro agora para questões. Muito boa a ideia de explorar esse tipo de relação, isso é muito bacana. Eu tenho algumas dúvidas e uma sugestão. A minha dúvida, sobretudo, passou rapidamente no momento que você falou que a música teria um sentido intrínseco. Eu tenho a impressão que a leitura na te vista de um fenômeno estético seria de que ele adquire sentido relacionalmente, então eu acho que isso pode ser um problema nessa abordagem. Eu teria que pensar mais a respeito das entidades que eu tenho aqui. O sentido não é que ele é atribuído externamente, mas ele emerge da interação. Isso. Então, o sentido intrínseco de uma obra estética que seja, não necessariamente a música. Eu acho que isso pode ser um pouco complicado. Minha segunda questão é o que tem de específico da música na tua abordagem. que não teria com outros meios artísticos, por exemplo, da pintura ou outra coisa. Ou se é um estudo de caso da música que permite generalizar para experiências estéticas em geral, que também pode ser o caso. E a recomendação que eu te diria é para dar uma olhada no trabalho do Gallagher. Agora eu não sei dizer qual, porque ele é um cara meio repetitivo. Ele produz muita coisa, então às vezes é difícil de mapear onde estão as ideias. Mas ele tem alguns momentos em que ele fala sobre a dimensão diacrônica da percepção, a partir de Rússio, com a retenção, uma mesma percepção presente, momentânea, não lembro, é a pretensão, mas o presente é a pretensão. É uma expectativa de que ela vai ser formada pelos momentos anteriores, ela vai formar os próximos. E ele comenta sobre a percepção de melodias musicais, quando tem rupturas, por exemplo, em alguns estímulos, como tem, por exemplo, no jazz, a ruptura de uma atenção é algo favorável, algo que chama a atenção. Então fica naquele meio daquela tabela que tu escreveu. Então acho que pode ser um aporte teórico interessante também de pensar nisso. E eu estava pensando, só para ouvir naquela tabela, coisa mais vanila, mais, sei lá, aquelas coisas que são tudo igual, assim, no lado esquerdo, né? Aquelas coisas assim. Eu vou falar do meu gosto pessoal, mas para mim, ser da lei de universitária, é sempre a mesma música, né? Todas as músicas. Então, que sim, fica completamente no âmbito do familiar, daí não está nenhuma experiência estética nova, ele tem um extremo oposto. Eu pensei no John Cage aqui, negócio de 3 minutos e 30 segundos silêncio. Daí eu não sei qual é a experiência estética, eu, pessoalmente, acho que é reflexivo demais para ser uma experiência estéticamente estética, você só convida um pensamento, ah, o que eu vou conceber como música. E no meio, isso tem algo que é legionário estético interessante. Mas legal, parabéns pela ideia, você achei muito bacana, e eu vou querer dar dificuldade no sentido intrínseco. Sim. É, o sentido intrínseco, acho que foi só uma coisa que eu passei, mas eu não explorei muito na apresentação ainda. Eu acho que realmente foi uma escolha ruim de palavras mesmo. Eu queria dizer que é mais a... No caso, para o Dewey mesmo, a nossa experiência, a arte em si, ela acontece na experiência, né? Então, o objeto estético não tem valor, não tem valor em si mesmo. A obra de arte não tem valor se ela não é escutada, né? Então, eu quis dizer mais no sentido de que a nossa interação com a música, como tu falou, a nossa interação com a música tem sentido intrínseco, não necessariamente que a música em si tem, mas é mais a ideia de que ela emerge nessa relação e não é algo que é adicionado externamente. Entendi. O que mais? Essa dica do Russell eu gostei bastante. Eu tenho que achar qual é o... Eu posso procurar aqui o TMP. Beleza. Qual é o texto do Galer? E a bacana do que ele usa... Talvez não seja... Talvez seja eu o Leandro Galer, na verdade. Não sei o que vai, mas eu vou procurar. E o que mais comentei, eu acho que nem lembro demais. A questão... Ah, sim. A questão da música, de ser um estudo de caso, de ser mais especificamente. A questão da música é que eu... O principal motivo para eu escolher a música é que eu não encontrei nenhuma abordagem especificamente estética da música. A maioria delas fala de regulamento... Regulamento não. Regulação cognitiva, emocional. Então, a pessoa ouve a música para se acalmar ou de geração de identidade. A pessoa ouve a música porque ela se identifica com aquela música. Mas, em geral, não fala especificamente do aspecto estético musical. E eu acho que isso tem em outras áreas da arte, mas com mais força do que na música. Por isso que eu quis falar disso. Eu acho que acabou ficando... Não ficou tão explicitamente musical a apresentação, mas talvez isso seja bom porque significa que pode ser aplicado para a estética, talvez... Eu acho que você pode ampliar. Ao princípio, eu não vi nada que diz que isso é exclusivo. Claro, você vai ter alguns elementos exclusivos da apresentação musical. Mas não seriamente do caráter estético desse tipo de repetição. Então, talvez você possa ampliar para uma concepção estética mais geral. Isso, para mim, seria uma coisa boa. Claro, Regulação dos marcadores que talvez existam, que impedem esse tipo de movimento. Mas, a princípio, não é um peninho. Obrigado. Eu que agradeço. Oi, Gustavo. Obrigado pela apresentação, foi muito interessante. Eu também sou simpático a essas ideias, mas eu quero trazer duas preocupações, então. Primeiro, é sobre a ideia... É sobre o nativismo. Uma sobre o nativismo, uma sobre o Dewey, pode ser, sobre uma das outras situações. É sobre o nativismo, que, embora eu seja simpático a essa análise, eu acho que tem algumas questões que tem a ver com a distinção da experiência musical em experts e leigos, ou talvez a experiência musical de exemplos, assim, de música extremamente experimental, que me parece que talvez possa ter alguma dificuldade, né? Eu ia mencionar o 433 do John Cage, mas o Giovanni já disse que, para ele, isso nem é uma experiência estética, então, a gente pode excluir o John Cage do cânone musical, mas eu queria pensar em, justamente, música experimental que é muito cerebral e parece que a experiência estética dessas obras, ela é muito intelectualizada de uma maneira que fica mais difícil, talvez, ou não fica tão fácil uma análise nativista, né? Se essa música, eu não sei se todo mundo conhece, mas, enfim, são 4 minutos, 33 segundos, silêncio, assim, e aí o objetivo estético é tu refletir sobre o que isso quer dizer. Mas tem outras coisas também. Tem uma partitura. Tem partitura, é, né? Sei lá, a música do Decafônica, né? Do Schoenberg, por exemplo, ou até versões mais contemporâneas, tipo, sei lá, Rigo Barnabé, que é brasileiro. Tipo assim, tu tá ouvindo a música, eu acho que esse, nem o Giovanni vai dizer que não é muito bem sério. Não, não, não. É música, sim. tu tá ouvindo sons, mas boa parte da apreciação da coisa é bem intelectual, porque tu sabe que cada nota que toca não pode se repetir até que o cara passe por todas as outras, todas as 11 outras notas, né? Então tem meio que esse jogo e tal, e ele é bem intelectualizado, assim, então parece que ele... E aí tu vai ver o quanto mais experto a pessoa for, mais ele consegue achar esses jogos, tipo assim, intelectuais em músicas cada vez mais simples, né? Então, tipo, se o cara sabe jazz, ele entende o que é um, dois, cinco, um, e ele já começa a, tipo, ver, reconhecer todas as progressões. E até mesmo na experiência mais simples com pouca ruptura, o cara que é, tipo, o que tu mencionou, sei lá, o setor de universitário, se tu conhece as progressões de acordes, tu pode ter uma experiência bem intelectualizada com aquela obra de jazz, assim, né? Então eu fico pensando se talvez a análise inactivista ela não funciona bem pra quase vários casos bem básicos, assim, da experiência musical me parece bem plausível, mas pra alguns tipos de música que são bem experimentais e bem cerebrais, ela, eu não sei se é tão fácil, né? E talvez seja um desafio, assim, trazer análise pra isso. E o segundo ponto sobre o Dewey é menor e menos importante, eu acho. Mas ele envolve algumas afirmações sobre a natureza da obra de arte que eu acho que daí tem exemplos de música e de outras obras de arte que talvez seja difícil de conectar, que é, por exemplo, a ideia de que exprime uma emoção, né? Tem discussão sobre isso na filosofia da arte, né? Sobre esse expressivismo aí, porque, enfim, tem coisas que a gente considera como obras de arte que não necessariamente exprimem emoções o tempo inteiro, né? Sei lá, literatura não ficcional, ensaio, né? Ou arquitetura. Tipo, então tem coisas, assim, que podem ser problemáticas. No teu caso da música, eu acho que tem obras musicais que não necessariamente exprimem emoção ou não parece tão óbvio, né? Sei lá, estudos. Na música erudita, tem um monte de músicas que são estudos. E, tipo, o objetivo estético é desenvolver a técnica da pessoa, sabe? Mas eu acho que seria estranho dizer que eles não são obras de arte e que não têm experiência estética quando tu ouve os estudos. Só que, assim, não parece também que tem emoção, né? Porque, assim, principalmente quando a pessoa vai ficando mais expert. Porque ela vai percebendo que o cara escreveu aquela música com o objetivo de desenvolver uma técnica. Sei lá, tá tocando piano e daí tem uma música que repete várias vezes a mesma coisa. é pra treinar que tem que alternar os dedos, sabe? E coisas assim, são várias escalas muito... Então, esses casos, assim, e esse caso não é nem tão experimental porque é coisa bem clássica e bem básica que talvez seja difícil de conectar com essa ideia de que exprime uma emoção e tem um valor intrínseco desse tipo que conecta com as pessoas, sabe? Mas, enfim, eu sou bem simpático com a ideia em geral, assim, do nativismo pra experiência musical parece que fecha bem, assim. Uhum. Bom, por onde eu posso começar? É, eu acho que, de fato, essa... isso não... no objetivo não é exaurir, não é dizer que toda experiência musical, a experiência estética é essa questão da ruptura ou do acoplamento, né? e é possível desenvolver uma... não... eu não diria mais cerebral porque o nativismo é contra isso mas uma perspectiva um pouco mais de... um pouco mais abstrata da percepção musical que não seja só nesse nível que nem tu falou desse nível experimental que daria pra dar conta disso seria uma coisa importante. mas eu acho que no nível por exemplo que nem tu falou de conhecer progressões e escutar tipo escutar uma coisa que seria considerada básica ou batida e de alguma forma se entreter com isso eu acho que é uma coisa que é perfeitamente possível dentro do nativismo porque seria uma habilidade desenvolvida pela pessoa e assim como dá pra pensar uma... essa questão da ruptura não é só com músicas novas, né? A pessoa pode ter ouvido mil vezes uma música mas prestar atenção em coisas diferentes e perceber coisas novas de uma música que ela já ouviu várias vezes. Então, dependendo do jeito que ela tá interagindo com a música ela vai ter uma experiência diferente. Isso pode falar também pra músicas que nem o sertanejo universitário. Eu acho que eu começaria por aí, hein? Ficou o saco de pancada. Eu posso fazer um adendo só? Eu acho que pensando nessa questão que você me levantou acho que nada impede de pensar que existe um nível adicional de apreciação estética que surge com habilidade que é na percepção de que tu entende o fenômeno e isso pode ser agradável. Então, tu não não é que tu passa um nível de abstração de intelectualização talvez um pouco de intelectualização mas, enfim é um uma apreciação o prazer estético ali ou a apreciação estética ela deriva do fato de que tu entende o que tá acontecendo. Isso acontece com uma música que requer mais que é pensada de uma perspectiva mais ousada de experimentá-la eu, por exemplo eu gosto muito eu tenho o exemplo de um queijo mas eu gosto de música experimentada eu ouço música experimentada no meu dia a dia e eu acho que isso é bacana de perceber eu acho que o caminho na atividade seria mais ou menos proente tem uma enfim tem uma meta de estabilidade ali na percepção de que tu tá entendendo aquela coisa que no primeiro nível pode não ser agradável mas sim eu acho que isso tem bastante a ver com o que eu tinha falado também da questão da música as regras da música sejam distintas das regras do som agradável uma música que é desagradável que tem barulho por exemplo sei lá eu gosto de metal mas um metal muito agressivo pode ser desagradável mesmo de uma pessoa que gosta se a pessoa abstrair da música obviamente ela vai ouvir aquilo como barulho mas dentro das regras musicais daquele gênero elas contam como agradável isso pode valer também pra música experimental etc é só um comentário eu acho que é por aí assim que tem tipo tu desenvolve quando desenvolve certas habilidades estéticas assim de apreciação eu acho que tu tem essa apreciação mais intelectual que é de um nível posterior mas eu acho que influencia como tu percebe no nível mais básico sim com certeza eu percebo muito isso porque por exemplo às vezes dá um exemplo assim sei lá quando as pessoas quando tem músicas com os meters diferentes assim né como é que é o nome unidades de compasso diferentes as pessoas que conhecem teoria musical percebem que a música é assim e conseguem explicar tipo isso é diferente porque geralmente é tudo a mesma e agora é diferente mas também as pessoas que não sabem geralmente elas não percebem que tá muito diferente a não ser que seja muito óbvio tipo você ouve em 7x4 e tipo a pessoa que não o que me faz pensar que a pessoa que é meio expert assim que desenvolveu as habilidades ela percebe desde o início diferente e daí essa percepção diferente tipo dá pra ser explicado no nível mais básico assim pro nativismo corporificadamente assim sim sim mas o nativismo certamente não rejeita a nossa simbólica ou linguística do fenômeno né e não precisa ser tudo nesse nível tão básico de só compreender aquilo e conseguir se mexer com a música eu acho que o bacana que ele chama atenção é que o fato de que tem esse entendimento mais experto ele influencia o nível básico como tudo percebe isso é verdade também na minha experiência pessoal não só de música de várias coisas eu acho que faz sentido né tem um viés é o que faz sentido e sobre o Dewey só respondendo a última parte o o Dewey pelo menos tem uma parte que indica que ele diria que algumas obras de arte que são excessivamente técnicas de fato não são estéticas pra ele ele tá falando isso porque se a pessoa ele distingue um pouco entre utilizar a técnica pra melhorar a estética em si a arte e utilizar a técnica só pra se mostrar isso de jeito bem banal mas então você tu poderia ter obras de arte que são boas por usar a técnica excessivamente não excessivamente mas muito e obras de arte que usam a técnica excessivamente daí elas não expressam nenhuma emoção não tem nenhuma nenhum desse aspecto humano artístico isso seria o que o Dewey falaria mas eu concordo que é uma generalização excessiva dizer que todas as obras de arte expressam alguma emoção né talvez o que ele pudesse ser a análise que pudesse ser feita é que elas não são experiências estéticas mas são experiências artísticas não estéticas artísticas de uma outra forma sabe tipo art técnicas sim então a gente agradece ao Henrique a gente encerra agora as apresentações da tarde eu lembro que a gente continua de tarde para o último turno de comunicações e também convido a todos para a conferência de encerramento da noite com o professor Edelson de Souza da USP vai falar sobre introdução às lógicas para consistentes com o professor Gabriel Ferreira como debatedor então a gente nos vemos daqui a pouco e aí Obrigado.